A equipe da ROCAM prendeu cinco homens suspeitos de estarem comercializando entorpecentes A guarnição policial chegou até os elementos através de denúncias anônimas Os mesmos foram capturados em uma residência localizada no bairro Liberdade quando participavam de uma social A casa é dos irmãos Flávio Rodrigues e Francisco Rodrigues que segundo a polícia comercializam drogas no local Os elementos eles estavam fazendo uma social Uma residência onde foi feita uma denúncia anônima que estava sendo comercializada por substâncias aparentando ser craque Nós fizemos a entrada no recinto e foi encontrada essa quantidade de pessoas E fazendo a averiguação no recinto foi encontrada 17 cabeças de substâncias que aparentam ser craque No imóvel foi apreendida uma quantidade significativa de entorpecentes do tipo craque Para a reportagem, os suspeitos disseram que são inocentes e que não possuem ligações com o tráfico de drogas Qual a sua participação nessa parada aí, irmão? Não 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 estou em nada Você é traficante? Não Você é usuário? Eu era, só que eu não sou mais A droga não é sua? Não O que é que você fazia lá no local, então? Eu moro lá Você mora lá? A droga foi encontrada lá? E você não sabe de quem é a droga? Após a prisão dos elementos, a guarnição da polícia militar os apresentou na 20ª seccional de polícia civil de Parauapebas Onde ficaram à disposição da justiça e poderão responder por tráfico de drogas Aproveita e poderão responder por tráfico de drogas